Olá meus amigos que assistem os vídeos de Geraldo Teixeira, tudo bem com vocês? Comigo está bem, graças a Deus. Hoje estou aqui iniciando mais uma caminhadinha aqui, nessa quinta-feira abençoada. E eu estou indo aqui, vou passar para vocês um pouquinho do meu dia aqui, amanhã. Passando perto do supermercado, tem aqui, eu vou descendo aqui gente, eu vou descendo. Essa avenida aqui tem bastante movimento aqui, tem uma praça ali, eu vou descendo aqui. Todos os dias aqui eu caminho mais ou menos cinquenta, quarenta, cinquenta, uma hora. Hoje vai dar para me andar mais um pouco, porque eu estou indo mais longe. Estou deixando aqui um pouquinho da nossa cidade aqui, do nosso bairro aqui. Eu vou descendo aqui, passando perto da lotérica. E é isso aí gente, estamos aqui, vamos. Estou de férias, não posso ficar parado, tem que movimentar os cabelos. Óbvio, é um dia, é assim ali. E vamos que eu vou, quero pedir você também aqui, se não for inscrito no nosso canal, se inscrever no canal. E aciona o sininho para que você não tenha que ter um vídeo, é uma novidade aqui, das nossas andanças aqui. Muito obrigado, então, junto aí. E vamos descendo aqui. Caminhando, pezinho de coco. Prontinho aí, assim. E vamos que vamos, gente. E é isso aí, galera. Ajuda a nós aí, chega mais para frente com mais um like aí. Deixa o seu comentário aqui, o que você está achando do vídeo aí. E é isso. Vamos que vamos. Vamos lá, outra pracinha aqui. Vamos andando. E nessa pracinha tem uma coisa aqui, engraçada aqui. Aí mora um morador aqui nesse triângulozinho aqui. E é um cachorro. Tem uma casinha dele lá. Olha como é que ele está desconfiado, me olhando. Estou indo mais de longe para não acomodar ele. Deixa eu dar mais uma volta de cá. Aí essa casinha aqui, ele fica só nela aí. Ele está com medo. Aí eles fizeram a casinha para ele lá de Londra. Fez um tabladozinho lá. Aí ele dorme aí. Põe o limetazinho aí para ele. E é isso. Muito bom, né? Esse é o vizinho da praça. Olha lá como é que ele está olhando. Desconfiado. E é isso aí, gente. Vamos ver como que é o animal. E aqui também tem os pés de... De fruta aqui. O nome dele é o... É o engaixa, não me lembro. E vou dar a cena aqui. Tem muitas frutas aqui na... Nas canteiras. Aqui aí precisa de... Tudo é fruta. Até lá embaixo. Tem a espanga. Tem jaca. Tem... Tem... Muita suta. Amora. Bacateiro. Muita coisa. E aí a todos lados que você vê. É cheio de fruta a cidade aqui. E lá vou descendo, né? Aqui na outra avenida. E aqui que apareceu aqui, ó. Uma... Planta aqui bonita. Florzinha. Olha que linda que ela é. Não sei o nome dessa planta não, mas é muito... Fala com a vaqueira. E vou descendo aqui, ó. Com o Totó lá. Caçando o que comer ali. Oi, Totó. Opa. Oi, rapaz. Nem moral deu. E aí tem as pombinhas aqui do lado aqui também. Caçando o que comer. Né? Voou. Assustou com o carro. E é isso, gente. Tem uma pracinha aqui, ó. E tem uns bancos de coletivo que eles fizeram aqui. Adaptou com o copão, né? Legal aí. E agora eu vou atravessar aqui nessa avenida. Ligou os padanais. Não é fácil, não. Coletivo, hein? Tem um movimento. Tem um semáculo aqui. Não tem. E aí, tô descendo aqui. Grande abraço a todos aí que assistiu o vídeo até no fim. Deixou o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo.